O governo federal prorrogou a Lei Aldir Blanc. Com isso, os editais que ainda estavam sendo executados, bem como os pagamentos, podem ser concluídos. A prorrogação da Lei Aldir Blanc proporcionou a gente maior tranquilidade para que todos recebam seus benefícios, aqueles que foram contemplados nos editais. Ela permite que todos os empenhos feitos poderão ser pagos ainda no início de 2021. Caxias baixou três editais para contemplar o setor artístico com a Lei Aldir Blanc. No primeiro, 56 espaços culturais foram beneficiados. No segundo, 134 artistas individuais foram contemplados. E no último edital com as oficinas, 81 beneficiários foram alcançados. A ideia foi atingir o máximo de profissionais possíveis. No município a gente lançou três editais, exclusivamente, dois já estão quase sendo todos pagos. Um já foi todo pago, o outro falta só mais uma parcela, que é o de espaços culturais. E falta somente também o edital de oficinas, que foi o último lançado, que já estão todos empenhados. E aí a gente vai concluir esses pagamentos no início do ano. Caxias foi contemplada pela Lei Aldir Blanc com o valor de um milhão de reais e conseguiu alcançar 271 profissionais. A Lei Aldir Blanc no município de Caxias ela conseguiu abarcar realmente quem a gente procurava, os setores, todos os artistas, todos os segmentos. E aí no montante chega quase 300 pessoas contempladas diretamente com a Lei Aldir Blanc. Fora aqueles que têm grupos com mais de um integrante que também puderam ser contemplados de acordo com a lei.